Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No vídeo de hoje eu quero contar pra você tudo o que eu venho fazendo na minha vida e que eu fiz até agora pra tornar a atividade, a habilidade de dominar alguma coisa nova mais fácil pra mim. Então vai ser um mix de várias coisas aqui e também vai ter uma mensagem forte que aprender é muito diferente de conseguir pegar aquele conhecimento e executar, né? Vou falar de novo sobre isso com você. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu acabei de fazer um treino, né? Óbvio que isso aqui é temporal, então eu tô aqui num sábado, dia 19 de dezembro de 2020, beleza? E eu acabei, de manhã, e eu acabei de fazer um treino com o meu professor online aqui, né? De calistenia, a gente treina parada de mão, não sei o que e tudo mais. E eu tomei uma surra no treino, né? Fiquei pedindo pra parar, fiquei dizendo que eu não conseguia e coisas do gênero. E isso tem muita relação quando a gente vai querer dominar uma coisa nova, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui o exemplo pra você é o seguinte, eu tava ali com ele no treino e eu tava tentando fazer uma parada de mão, né? Que é entrar na plantar bananeira e ficar parado plantando bananeira. E aí, na hora que eu tava parado com as duas mãos no chão, eu tinha que tirar uma mão e pegar no ombro, tirar outra mão e pegar no outro ombro. E aí eu tava tentando, né? Tava difícil. E aí ele falou assim pra mim. Olha, o que você tem que fazer é, você tem que transferir o peso do seu quadril. Você tem que pegar o seu quadril, né? E movimentar ele pra conseguir, literalmente, transferir o peso pra uma mão, pra um braço, depois transferir o peso pro outro. Porque a dificuldade que você tá tendo é que você tá tentando tirar a mão, mas você não tá movendo a distribuição do seu peso. E aí ele demonstrou pra mim, né? Ele tava lá na casa dele, entrou na parada de mão, tirou, tocou, né? E demonstrou. Aí eu falei, eu entendi. Só que, nesse momento da minha vida, né? Já é muito claro pra mim que existe uma distância grande entre eu entender alguma coisa e ser capaz de pegar aquele entendimento, né? Aquele conhecimento que eu consigo, inclusive, declarar. Eu acabei de falar aqui pra você, né? O que ele me ensinou. E se eu não falasse o que eu não sabia fazer, era bem capaz de você até achar que eu manjava, né? De como ficar trocando de mão aqui numa parada de mão, né? Esse conhecimento, né? Numa linha, a linha de tentar entender os seus locais de performance quando você tá numa jornada de virar um expert, né? E performar numa atividade. É o que a galera chama de conhecimento... Uma linha ali chama de conhecimento declarativo, né? É aquele conhecimento que você consegue explicar pra alguém. E é importante que eu explicando pra você, eu até relembro um pouco mais do que ele fez. E a coisa vai ficando um pouco mais madura na minha mente. Mas existe essa distância, né? Não é porque alguém me explicou e eu sou capaz de reproduzir aquela explicação que eu sou capaz de fazer, né? Mas, por outro lado, por outro lado, se ele não tivesse me explicado e eu tentasse fazer, tinha uma chance grande de eu fazer da maneira equivocada utilizando os grupos musculares que não eram os interessantes com muito mais esforço, né? Do que eu deveria e eu não estaria me aproximando do lance de tem que ser fácil como beber água, né? Beber água não tem esforço. Se você tiver, né? Com todas as suas capacidades motoras padrões aí, obviamente. Beleza? Então, você vai lá, né? E bebe água. Você anda, você nada. Você entra na parada de mão e eu vou falar mais sobre isso. Então, eu consigo te explicar. Mas como é que eu vou ser capaz de executar? Não tem segredo, galera. Eu tenho que treinar. Eu treino com ele já faz mais de dois anos pra tentar fazer parada de mão, né? Lá, dois anos atrás, eu não conseguia dar uma cambalhota. Eu tinha medo de dar uma cambalhota. E aí, eu dei uma cambalhota. Depois, eu segurei um segundo na transição, né? Pra dar uma cambalhota. Depois, eu segurei dois. Depois, eu segurei três. Mas pra segurar esses dois ou três, eu tinha que dar, sei lá, dez cambalhotas. E hoje em dia, se eu tento entrar em dez paradas de mão, talvez eu consiga seis ou sete. Eu já fico mais tempo parado do que caindo. Que é uma evolução bizarra, né? Mas o conhecimento que eu tinha sobre isso nem mudou bizarramente. O treino que me deu, né? A capacidade, a habilidade, né? Nessa área de pegar a teoria que ele tinha me explicado sobre como eu penso para fazer uma parada de mão e conseguir executar aquela parada de mão em níveis muito amadores. mas quando comparado com pessoas que nunca treinaram isso na vida fica muito, muito distante, né? E por que que isso se relaciona fortemente com tudo com o desenvolvimento de software? Porque software tem um calcanhar de Aquiles gigante. Pra você ficar um segundo na parada de mão você vai ter que treinar muitos dias. Supondo que você aqui, né? Vou deixar aqui um pouco pro lado se você não tem um background ginástica ou algo do gênero. Pensando em pessoas comuns tipo eu. Pra eu ficar um segundo na parada de mão é um esforço macabro. Tenso. Bizarro. Mas pra qualquer pessoa fazer um Hello World hoje num sistema fazer um código que print alguma coisa é um minuto eu sinto com ela aqui do lado sinto uma pessoa aqui do lado eu abro com minha mãe vamos supor com minha irmã olha quando meu filho aprender a escrever talvez ele também vai conseguir fazer isso mas eu posso sentar aqui do lado com minha mãe e falar assim olha clica nesses botões aí vai abrir o console do navegador agora pega o mouse e clica aqui ela vai pegar o mouse e vai clicar ali agora digita o que eu estou te pedindo alert não sei o que não sei o que lá console.log não sei o que não sei o que lá document.location.hf sei lá se é assim e troca igual a abre aspas escreve endereço fecha aspas executa ela fez um programa de computador beleza então é muito fácil e eu diria até simples você fazer o seu primeiro programa programar de uma programar de maneira profissional pensando em alta performance é complexo e pode ser fácil e é o que eu falo com você sempre tem que ser fácil para você dado um stack de tecnologia mas ser fácil não diminui a complexidade da coisa que é o número de itens necessários que se cruzam de tal forma que habilitam você a executar alguma coisa fazer uma parada de mão e tal também é complexo e tem que ser fácil só que para eu sair do zero numa parada de mão é muito mais difícil do que eu sair do zero para fazer um sistema simplesmente porque você não tem como alguém te dar instruções para o seu corpo e ele executar sem você executar no mais ridículo nível possível sem você treinar antes tem várias pessoas que nunca fizeram barra que não conseguem puxar uma barra porque você não consegue criar força sem treino você não consegue criar equilíbrio de ponta cabeça sem treino e você consegue programar sem treino e aí o que acontece quando você programa sem treino você não programa no mais alto nível de performance que você poderia entregar e o que essa performance pode te ajudar ela te ajuda a fazer com que a coisa com a execução da atividade fique mais fácil se a execução da atividade ficar mais fácil quer dizer que você vai ter mais espaço na sua cabeça para entender melhor a especificação para ser uma pessoa que questiona que faz melhores questionamentos para o cliente ou para a cliente para o cliente ou para a cliente em relação ao que precisa ser feito vai te permitir enxergar mais na frente pensar em mais cenários que aquilo que está sendo proposto pedido pode dar problemas e você consegue levar esses problemas mais rapidamente para as pessoas que estão pedindo a parada para você ou que você está imaginando para que vocês decidam juntos se aquele problema merece ser atacado agora ou não merece ser atacado agora beleza? então né essa relação entre aprender e conseguir executar de maneira realmente interessante e eficiente a proficiência é a palavra aí né que a gente de vez em quando também usa você ser um expert em alguma coisa é muito da junção né de conhecimento que você consegue declarar ou seja o que você aprende então você aprende como alguém te explicando ouvindo um podcast observando na rua as coisas observando pessoas ao seu redor lendo livro não sei se eu já falei vendo vídeo vem no canal do youtube tipo o dev eficiente ou algo do gênero são n formas de você consumir informação né e aumentar o seu conhecimento aí mas isso fazer cursos em várias escolas né mas isso não é suficiente para você performar para você ser um expert se colocar em posição de na hora da competição entregar uma performance avassaladora comparada com os outros jogadores e jogadoras do seu meio você precisa treinar mais e fazer treinos com qualidade do que as pessoas beleza então né isso é muito muito importante e aí né continuando aqui um pouco da da viagem então você precisa ter uma mentalidade que é ser bom ou ser boa é muito difícil não dá para você ficar muito bom ou boa fazendo dois cursos ou três e trabalhando todos os dias senão você vai demorar muito para chegar lá você vai demorar muito mais tempo e existe uma grande chance de quando você achar que está muito bom ou boa aparecer uma outra pessoa e o que vai ser bom por um lado você vai falar assim caramba essa pessoa como é que ela sabe dessas coisas todas e trabalha muito menos tempo que eu como que ela sabe e vai ser legal né que você vai se coloca tentar se colocar em outro nível você vai ter esse ambiente de evolução mas você também vai perceber que o tempo passou e você não aproveitou ele direito beleza então né é muito importante muito importante que você estabeleça aqui dentro da sua cuca uma mentalidade de ciclos de estudo pra você adquirir conhecimento e treino e que você entenda que pra você dominar uma parada né ser considerado um expert eu vou gravar um próximo vídeo provavelmente o próximo do canal né vai ser muito sobre a teoria de expertise e processamento de informação e essas combinações você ser um expert demanda esforço eu não vou te dizer quanto tempo precisa porque o seu histórico influencia muito no seu processo de adquirir uma nova expertise e a qualidade do treino que você vai ser exposto ou exposta também influencia muito beleza então uma coisa é vamos supor né eu quando era criança treinava tênis de mesa ping pong treinava mesmo jogava aqui em salvador tudo mais treinava com as pessoas que tinham aqui na Bahia tinham professores né muito legais aqui na Bahia que me ajudaram muito foi meu primeiro contato com o esporte de maneira amadora que eu queria competir e tal e teve uma vez que um amigo meu que hoje é advogado chama Rivalino ele me chamou pra ir treinar durante as minhas férias da escola ele me chamou pra ir treinar num centro de treinamento lá em Piracicaba Piracicaba? Sorocaba? sei lá onde é que era lá em São Paulo de tênis de mesa e eu falei você é louco vou ficar aqui jogando eu vou curtir aqui as férias quando ele voltou eu nunca mais ganhei dele vai ganhei duas vezes nos outros 45 jogos que eu fiz com ele né porque ele a partir daquele momento que ele foi lá ele foi exposto a uma qualidade de treino que eu nunca tinha tido contato e ele trouxe aquela qualidade aquela mentalidade de qualidade de treino pra cá continuou treinando continuou treinando mais do que eu e não importou quantas competições de ping pong eu joguei se eu quisesse ter chegado no nível dele eu teria que ter corrido atrás na qualidade do treino né então o treino é o que torna capaz de usar o conhecimento de uma maneira muito 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 elevado beleza num nível de performance muito absurdo né quando eu falo de qualidade de treino a gente tá falando sobre variabilidade do treino progressão de dificuldade ali do seu treino né aproximação do treino com cenários da vida real é importante que você saque que você entenda isso eu não tô falando de deixa eu aqui acordar hoje e fazer um software sim um software que aqui eu quero fazer aqui né reconstruir alguma coisa é legal reconstruir o instagram é legal reconstruir né o twitter o mercado livre coisa do gênero é muito legal mas quando você tá sozinho de vez em quando você não pensou na especificação direito você não pensou nos cenários que aquilo que você quer reconstruir pode dar pra você né se você não pensou no treino de qualidade se você por exemplo não tem ninguém pra te auxiliar você perde a chance de ter feedback corretivo então a galera fala né que autodidatismo é importante é é muito legal você conseguir sair do zero sozinho mas ao mesmo tempo que é legal é muito perigoso tem outra coisa que a galera chama de aprendizado negativo que é quando você aprende errado e por que eu tô falando todas essas coisas porque a qualidade do treino importa não é só não é apenas sobre dedicar muitas horas para fazer alguma coisa é dedicar muitas horas com qualidade para você buscar o próximo nível da sua performance né voltando pro meu treino de parada de mão muitas vezes André que é o professor pede pra eu fazer coisas que eu nunca nem fui exposto antes mas ele pede porque porque na técnica de treino dele é importante eu ter contato com movimentos que eu ainda não sou capaz de fazer para que eu consiga né para que meu cérebro junto com os meus músculos poucos que existem consiga pro movimento que é mais fácil entender que eu sou mais capaz né tanto aqui como na minha capacidade motora beleza e tem uma outra coisa aconteceu hoje no treino que é muito legal né que também tem relacionado com isso ele pediu para eu andar plantando bananeira né isso aqui é um movimento também que é muito executado no crossfit que uma galera quer fazer chama handstand walk e ele pediu para eu fazer mais ou menos ali atrás dessa piscina que tem aí né tem um espaço aqui atrás que vai ali de onde começa a escada até o aqui calma assim né até o outro lugar e ele falou assim vai lá faz o handstand walk nesse espaço inteiro eu falei eu vou agora e fiz aí ele falou assim agora faz o handstand walk invertido que é para andar em outra posição eu falei nem vou não consigo fazer esse é o efeito da falta de treino beleza é o efeito de quando você se sente menos capaz você se coloca em menos situação de desafio então teve um movimento que eu já tinha treinado muito me sentia muito capaz não sou experte ainda mas me sentia muito capaz andei o outro ele só me explicou o que eu tinha que fazer e eu nunca tinha treinado minha primeira reação foi não sou capaz de fazer imagina que isso acontece muitas vezes no nosso trabalho te pedem para fazer uma coisa que você entendeu mas você não consegue usar as ferramentas necessárias ou a tecnologia ainda de maneira interessante para executar e você tem que fazer na hora da competição como que você vai se desenvolver não vai então você precisa dessa mentalidade vou usar essa palavra Mindset você precisa desse Mindset de ser uma pessoa cada vez melhor em bolar ciclos de estudo e treino e entender que se o treino não for duro ele não está bom se você fez um curso se você durante o seu processo de aprender alguma coisa de dominar alguma coisa você foi só sorrisos saiba que você ainda não dominou se você acabou de fazer um curso e você ficou assim ah que legal estou aprendendo isso daqui está massa e tal quer dizer que você não está bom ainda beleza você vai ficar bom quando você estiver treinando aquele aprendizado e falar assim caralho achei que eu sabia mas ainda não estou manjando aí começou a ter os sinais que você está ficando bom ou boa naquilo que você está fazendo o seu nível de crítica aumenta o seu nível de monitoramento de auto monitoramento aumenta você consegue perceber mais o lado positivo e negativo da sua performance os seus gaps e aí isso vai nutrindo os seus ciclos de estudo e treino para você e ficando cada vez melhor beleza então era isso que eu queria falar para você hoje eu queria trazer para você essa mentalidade de estudo de treino que o treino tem que ser difícil beleza o estudo em geral é mais prazeroso como a escrita quando doa a sua cabeça mas o treino é o que gera a sua habilidade de executar a parada e vai ser difícil se não foi difícil o seu nível de preparo ainda está baixa se você não consegue ainda se criticar fortemente entender muitos lados positivos negativos se não sofreu no treino quer dizer que você ainda tem muito espaço o que por um lado é bom mas que por outro lado gera o alerta para ver se você está investindo o seu tempo da melhor maneira possível para ficar uma versão melhor sua como deve ou como deve beleza esse é um assunto que é muito interessante para mim pensar em alta performance me inspirar em pessoas que chegaram lá atleta circo música arte em geral então você vê muito disso sendo aplicado e tem uma ciência forte por trás disso e quando a ciência encontra casos reais nesses ambientes que eu falei para você de altíssimo nível e também você consegue observar aquilo acontecendo com você gera um elo muito forte que parece que é um bom caminho para você buscar para se desenvolver um último exemplo que eu sempre gosto de falar é quando eu fui aprender a dançar minha esposa Larissa falava que eu era um poste e eu me considerava um poste e eu fui fazer aula de dança e quando eu fiz aula de dança eu aprendi porque eu comecei a treinar num ambiente seguro para mim propício eu não estava no meio de uma balada querendo tirar alguém para dançar e passando e tendo medo de passar vergonha porque eu não sabia dançar ou algo do gênero então eu e mesmo com Larissa eu não dançava porque eu não queria passar vergonha de não saber dançar eu fui para uma aula para um ambiente propício onde tinha uma professora um professor que ajudava que me ensinava os movimentos ali que colocava a gente para dançar para treinar a dança e aí eu aprendi e sei executar com um nível de expertise ridículo beleza foi só o suficiente para me sentir um pouco mais capaz mas eu tenho vários exemplos que aconteceram comigo que é a junção de conhecimento que você pode declarar do aprendizado com o treino é o que forma a liga para você se colocar em posição de performar em alto nível no seu ambiente de competição que é o seu trabalho é que a gente está falando de engenharia de software beleza então para você conseguir utilizar um stack de back-end que a sua empresa gostaria um stack de front-end de algo do gênero tá bom mas era isso eu queria falar para você hoje espero que tenha sido legal se você gostou deixe um comentário aqui se você não gostou tem um comentário construtivo deixe aqui também eu vou ter o maior prazer em responder para você era isso tchau 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 tchau